A cidade de São Paulo já tem uma frota de 8 milhões de veículos. A CT estima que diariamente circulem pela capital 3 milhões e 500 mil carros. Mas em meio ao trânsito caótico, tem casal que se conheceu em um congestionamento e até um grupo de amigos que oferece abraços para os motoristas presos nas imensas filas. Uma cidade em que o trânsito nunca dorme. Na maior cidade do país, seja de noite ou de dia, vai sempre existir um carro nas ruas. Um não, milhões deles. Segundo o Detran, em 4 anos, a cidade ganhou mais de um milhão de veículos, atingindo em maio uma marca surpreendente. 8 milhões de emplacamentos. E com esses números, dificilmente a rotina do motorista seria diferente. Não está fácil não, cara. É o jeito que a gente tem que trabalhar. É ter muita paciência. Caso contrário, se tiver algum problema, você se estressa. Mas tem de tudo. Gente falando ao celular, ambulância tentando abrir caminho e o zig-zag de motociclistas entre os carros. Normalmente no corredor eu estou sempre com a buzina, porque é a nossa segurança, é como se fosse uma arma. Sem falar, é claro, dos pedestres tentando atravessar, dos ciclistas, dos carroceiros. Só mesmo ganhando um abraço para suportar tanto estresse. É assim que a ONG Terapeutas do Trânsito encara o tumultuado vai e vem de carros em São Paulo. O trânsito é a válvula de escape. Poder chegar na faixa de pedestre, ou dar um abraço, ou fazer qualquer número que faça a pessoa rir, isso já é quebrado. A pessoa já sai desse farol aqui um pouco melhor. Então talvez lá na frente, se uma pessoa não der uma seta, ela não vai brigar. E não é que o dia fica mesmo mais leve. Com o trânsito a gente já está acostumado, né? Com o abraço assim, não. Como é que vai ser o dia hoje? Vai ser bem melhor. E não é que tem gente que agradece todos os dias ter ficado parado no trânsito? Quem vê Fabiana assim, cuidando dos dois filhos, levando a dupla para a escola e depois encontrando com o marido no trabalho, nem imagina que tudo começou graças a um congestionamento. A gente estava num farol, né? E aí eu parei o carro, eu vi que tinham duas garotas também paradas no trânsito, eu olhei, peguei o telefone dela. A gente marcou um encontro e aí a gente começou a sair. E isso faz 16 anos. E a gente que não é aqui de São Paulo acaba aprendendo rapidamente alguns macetes para tentar não ficar parado tanto tempo no trânsito. Eu aprendi, por exemplo, que se sair um pouco mais cedo de casa, pode fazer toda a diferença. Olha, são 8 horas da manhã e esse aqui é o meu caminho, bastante tranquilo. Mas se eu sair 15 minutos mais tarde, olha só, trânsito completamente parado. E sabendo disso, vale mais uma dica. Aqui na capital, o trânsito também já não é mais justificativa ou desculpa por aquele atraso naquele compromisso, principalmente na hora de ir para o trabalho. Tchau. 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 Tchau.